Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos resolver os problemas da atividade 1, atividade online 1 e do fórum avaliativo 1. 1. Quando, segundo a lenda, Feidipides correu de Maratona até Atenas em 490 a.C. para levar a notícia da vitória dos gregos sobre os persas, ele provavelmente correu a uma velocidade de aproximadamente 23 rides por hora. O ride é uma antiga unidade grega para comprimento, como o estádium e o plétron. Um ride valia 4 estádia, um estádium valia 4 pletra e, em termos de uma unidade moderna, um plétron equivale a 30,8 metros. Qual foi a velocidade de Feidipides em quilômetros por segundo? Muito bem, vamos então a resolução desse problema. Segundo problema, nós temos esses dados aqui. Um ride se equivale a 4 estádia, um estádium 6 pletra, um pletron 30,8 metros e a velocidade do nosso corredor é de 23 rs por hora. O problema pede para determinar essa velocidade em quilômetros por segundo. Então, a resolução é muito simples. É só levar em conta o seguinte, a velocidade do corredor é de 23 rides por hora. Acontece que, 23, um ride equivale a 4 estádia, um estádium equivale a 6 pletra e um pletron equivale a 30. 1 a 8 metros. Quer dizer, ao fazermos essa multiplicação, teremos o resultado em metros. Hora, nós temos que transformar em segundo. Hora, uma hora, uma hora, possui 60 minutos. E cada minuto possui 60 segundos. Então, uma hora, na verdade, vai conter 3.600 segundos. 3.600 segundos. Se nós fizermos essa divisão aqui, nós vamos encontrar que a velocidade de pedíbitos era de 4,72 metros por segundo. Acontece que o problema perde a sua velocidade em quilômetros por segundo. É só observar que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, ou 10 elevado a 3 metros. Consequentemente, 1 metro, nós tirávamos uma lua aqui de M, 1 metro, 1 metro, joga esse 10³ para o lado de cá e ele vai para lá como 10 elevado a menos 3. 1 metro é igual a 10 elevado a menos 3 quilômetros. Substituindo na nossa resposta, nós vamos encontrar 4,72 metros, só que 1 metro equivale a 10 elevado a menos 3 quilômetros por segundo. Essa, portanto, é a resposta. Vamos à segunda questão. Questão 2 A Antártica é aproximadamente semicircular, com um raio de 2.000 quilômetros. A espessura média da cobertura de gelo é de 3.000 metros. Quantos centímetros cúbicos de gelo contém a Antártica? Ignore a curvatura da Terra. Pois bem, vamos lá então à resolução desse problema. Nós podemos considerar, vamos considerar, segundo o enunciado, a Antártica como sendo a metade do volume de um cilindro. O problema diz que essa área aqui é metade dessa área circular e que a camada de gelo tem uma altura de 3.000 metros. Essa camada, essa superfície aqui tem 2.000 quilômetros de raio. Ok? Então, o que nós temos de fazer é calcular o volume de gelo que está aqui. O volume de um cilindro, como nós já sabemos, é dado pelo produto da área da base pela altura. A área da base vezes a altura. Como nós temos aqui metade de um cilindro, o volume de gelo vai ser dado por metade de A a H. Ora, A é a área da base. É a área desse disco, é essa área que é uma desse cilindro. E nós já sabemos que essa área é dada por π vezes L ao quadrado, a área do cilindro, vezes a altura. Acontece que as unidades aqui estão em metros para altura e quilômetro para o raio. Vamos trabalhar com metros. Trabalhar sempre com o sistema MKS. Raio igual a 2.000 quilômetros, vamos descrever isso com impotência de 10 em notação científica, isso é igual a 2 vezes 10 a terceira quilômetro. Acontece que 1 quilômetro é que vale a 1.000 metros, 10 a terceira quilômetro. Consequentemente, o nosso raio, o raio aqui da Andrática vai ser de 2 vezes 10 a sexta quilômetro. Vamos fazer as contas. Vamos calcular o volume. O volume, portanto, é igual a metade de π vezes, vamos tirar o parênteses, vamos colocar o π para fora do parênteses, π vezes. Raio ao quadrado, 2 vezes 10 a sexta ao quadrado, vezes a altura. A altura já está em metros. Escrevendo isso aqui em notação científica, nós temos 3 vezes 10 a terceira. Fazendo as contas. Metade, π, 2 ao quadrado, 4, 10 a sexta ao quadrado, 10 elevado a 12, vezes 3, vezes 10 a terceira. Isso aqui vai nos dar 4 dividido por 2, dá 2 vezes 3, 6. 6π, vezes 10, 12, com mais 3, 15, 10 elevado a 15. E o quê? Estamos trabalhando, convertemos todas as unidades para metros. Já que estamos calculando o volume, essa resposta será dada em metros cúbicos. Só que o problema pede essa resposta em centímetros cúbicos. Qual a relação entre metro cúbico, metro cúbico e um centímetro cúbico? Qual a relação entre metros cúbicos e centímetros cúbicos? Basta lembrar a relação que existe entre metro e centímetro. Nós já sabemos que um metro equivale a 100 centímetros. Se nós temos metro cúbico aqui, vamos elevar ambos os membros dessa igualdade ao cubo. De tal forma que obtemos um metro cúbico é igual a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Um metro cúbico corresponde a um milhão de centímetros cúbicos. Olha o metro cúbico aqui. Eu já sei que metro cúbico vale isso, vamos substituir. Logo, o volume de gelo que nós queremos calcular vai ser de 6π, vezes 10 a 15 metros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 10 a 6 centímetros cúbicos. Isso aqui vai ser, portanto, 6π vezes 10, 15 com mais 6, 21 centímetros cúbicos. A resposta poderia ser dada assim. Estaria completamente correta, não precisava fazer mais nada. E nós podemos também calcular, multiplicar 6 vezes π e escrever a resposta em termos de um número decimal. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 18,85 vezes 10 a 21 centímetros cúbicos. Podemos aí descrever a anotação científica, jogar essa vírgula para cá. Se a vírgula se desloca a uma unidade para cá, para a esquerda, eu tenho que acrescentar uma unidade ao expoente. Logo, vamos apagar aqui, em cima, precisamos de mais informação. Podemos dizer, então, que a resposta é que o volume de gelo é igual a, aproximadamente, vamos arredondar isso aqui, aproximadamente 1,9, a vírgula correu para cá, e nós arredondamos 1,85, escrevi como 1,9, vezes 10 elevado a 22, lembrando que a vírgula se deslocou, isso equivale a multiplicar por 10, 1,9 vezes 10, vai dar 19, 10 elevado a 22 centímetros cúbicos. Essa é a resposta do volume. Vamos à próxima questão. Questão 3. Converta a velocidade 7 milímetros por microsegundo para quilômetros por hora. Olha só. Nós queremos converter essa velocidade, dada em milímetros por microsegundo, para quilômetros por hora. Olha. Um metro possui mil milímetros. Consequentemente, um milímetro, se eu tiro o valor de milímetro aqui e jogo, esse 10 elevado a terceira para o lado de cá, ele vem como 10 elevado a 3. 1 milímetro, logo, 1 milímetro é igual a 10 elevado a menos 3 metros. Vamos guardar essa informação. Transformei milímetro para metro. Depois a gente passa para quilômetros. Microsegundo. O que significa esse micro? O prefixo grego micro representa um milionésimo. Para quem não sabe, nós temos aqui alguns prefixos. O mili. Vamos trabalhar com o tempo, por exemplo. Milissegundo. Mili. M de mili. Microsegundo. Micro. Mi. Letra grega mi. Nanosegundo. Picosegundo. Existem outros submúltiplos. Para a gente, é interessante parar aqui, senão vamos nos estender muito. O prefixo mili representa 10 a menos 3. Portanto, um milissegundo corresponde a 10 a menos 3 segundos. 10 a menos 3, milésima parte, um milésimo. Um milissegundo corresponde a 10 a menos 3 segundos. Um milésimo segundo. Mili, portanto, representa milésima parte. Milímetro, milésima parte do metro. Miligramas, milésima parte do grama. Já o micro representa um valor mil vezes menor. Então, o prefixo micro representa 10 a menos 6, equivale a 10 a menos 6. Então, um microsegundo equivale a um milionésimo do segundo. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Ok? Então, vale a pena ter isso sempre em mente. Lembrar disso. Então, vamos converter aqui o microsegundo para segundo. Um microsegundo equivale... O prefixo micro corresponde a 10 a menos 6 segundos. Ok? Ao invés de escrever isso numericamente, eu posso colocar, representar isso por micro. Logo, a nossa mudança, a nossa velocidade de 7 milímetros por microsegundo, é a mesma coisa que 7 milímetros. 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. 1 microsegundo, 10 a menos 6 segundos. Você observa, partimos de milímetro por segundo para metro por segundo. Fazendo as operações indicadas, nós encontramos 7. 10 a menos 6 sobe como 10 a sexta. E aí, vamos ficar com 10 a terceira metro por segundo. 7 milímetros por microsegundo, na verdade, equivalem a 7 mil metros por segundo. Nós teremos a nossa resposta em quilômetros por hora. Vamos deixar guardado esse resultado aqui. Como converter metro por segundo para quilômetro por hora? Vamos fazer essa conversão. É só lembrar novamente que 1 quilômetro, vamos lá, 1 quilômetro por hora, é que vale a 1 quilômetro, são 1.000 metros. 1 hora são 3.600 segundos, como nós já vimos. Em notação científica, 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Observe, 10 a terceira, em cima, corta com 10 a terceira embaixo. De tal maneira que encontramos aqui, 1 sobre 3,6 metros por segundo. O que essa expressão está dizendo? Se nós quisermos passar de quilômetros por hora para metro por segundo, é só dividir o valor que nós temos aqui por 3,6. Inversamente, se eu quero passar de metro por segundo para quilômetros por hora, Observe que o 3,6 está sendo dividido, ele viria para cá multiplicando. Em outras palavras, 1 metro por segundo, vale a pena lembrar essa informação, sempre é igual a, vou colocar uma igualdade, 1 metro por segundo é sempre igual a 3,6 quilômetros por hora. Por exemplo, 20 metros por segundo é igual a 20 vezes 3,6 quilômetros por hora. 20 vezes 3,6, 72. Ok? A velocidade que nós encontramos foi a velocidade que isso daqui, na verdade, corresponde a 7 vezes 10 a terceira metros por segundo. E aí vejam, isso é igual a 7 vezes 10 a terceira, que, na verdade, é o mesmo que 7.000 metros por segundo. Quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora. O que é que nós fazemos? Para nós passarmos de metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Então, isso daqui, em quilômetros por hora, corresponde a 7.000 vezes 3,6. E essa multiplicação aqui vai nos fornecer 25.200 quilômetros por hora. Ou, em rotação científica, 2,52 vezes 10. A vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3, 4. Essa é a resposta. 2,52 vezes 3,4. Pode ser. 3,50 vezes 3,5 vezes 3,5 vezes 3,5 vezes 3,5 vezes 3,5 vezes 4,5 vezes 4,5 vezes 3,6 vezes 4,0. 1,35 vezes 4,9 vezes 5,9 vezes 4,9 vezes 4,9 vezes 3,6 vezes 5,9 vezes 5,9 vezes 6,10 http 2,1 vezes 5,3,6 vezes 5,9 vezes 6,1 vezes 5,9 vezes 3,9 vezes 6,6 vezes, 6,7 vezes 7,S, B for вами 6,9 vezes 17,1 vezes 4,9 vezes 7,5 vezes 6,…! Obrigado.